Vejo um homem de branco Hoje aqui neste lugar Passeando em nosso meio Ele quer te renovar Se você der liberdade Ele pode te tocar Este homem é Jesus Leão da tribo de Judá Sinta ele aí derramando um som O Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Jeová Quanto mais a glória sobe até o céu Mais ele derrama aqui neste lugar Quanto mais a glória sobe até o céu Mais ele derrama aqui neste lugar Sinta ele aí derramando um som O Senhor vai te enxergar O Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Jeová Quanto mais a glória sobe até o céu Mais ele derrama aqui neste lugar Quanto mais a glória sobe até o céu Mais ele derrama aqui neste lugar Sinta a glória dele aí, irmão É azeite, poder e unção É azeite que desce pra você É azeite que desce pra você